Nesse vídeo vou te contar a história da raça Yorkshire Terry, também conhecido como Yorkie, é uma raça de cães originária da região de Yorkshire, na Inglaterra. Essa raça se tornou popular durante a Revolução Industrial no século XIX, quando os trabalhadores em fábricas na Inglaterra criaram a raça para caçar ratos nas fábricas e nas ruas. Hoje em dia, os Yorkies são conhecidos por sua personalidade enérgica, inteligência e aparência elegante. Olá, me chamo Nina, seja bem-vinda ao canal Power Pet Love onde você encontra tudo sobre seu cãozinho. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo. Então vamos lá! Antes de mais nada, se você quer que seu cãozinho tenha uma alimentação saudável conheça os tipos de alimentos saudáveis para ele. O link está na descrição. Características físicas do York Os Yorkies são cães pequenos e compactos, com um peso médio entre 2 e 3 kg. Eles têm uma pelagem longa, fina e sedosa que pode ser de várias cores, incluindo preto, castanho e azul ardósia. O pelo do Yorkie cresce continuamente, o que significa que eles precisam de cuidados regulares com a pelagem, como escovação e banhos frequentes. Personalidade e temperamento Apesar do tamanho pequeno, os Yorkies têm uma personalidade enérgica e animada. Eles são cães de estimação e altamente treináveis, mas também podem ser teimosos às vezes. Eles adoram estar perto de seus donos e são conhecidos por serem leais e protetores. Embora sejam conhecidos por sua aparência elegante, os Yorkies também são cães de companhia divertidos e brincalhões. Cuidados com a saúde Os Yorkies são geralmente cães compatíveis, mas como todas as raças de cães, podem ser tolerantes a certas condições de saúde. Eles podem ser emocionados a problemas seguidos, como a formação de tártaro, e também podem ter problemas oculares. Alguns Yorkies podem ter problemas protegidos devido ao tamanho pequeno e às vias aéreas estreitas. É importante cuidar da saúde do Yorkie com exames regulares e cuidados preventivos. Deixa o like se você está gostando desse conteúdo pra gente continuar. Os Yorkies são cães pequenos e animados que são uma adição maravilhosa a qualquer lar. Eles são inteligentes e leais, além de terem uma personalidade divertida e enérgica. Com os cuidados adequados, eles podem viver uma vida longa e saudável. Se você está procurando um cão de companhia leal e divertido, o Yorkie é uma excelente escolha. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. O link do Manual de Alimentos Saudáveis está aqui na descrição do vídeo. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo.